Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo, obrigado por vir. Vocês são um espetáculo. Galera, é o seguinte, ó, vou rapidão nesse vídeo aqui pra gente poder desmistificar o que realmente está acontecendo com o glitch de sinais, tá? Ontem eu postei um vídeo mostrando pra vocês como executar ele e como ele está funcionando na versão 4.0 Next Gen. Estou testando em dezembro de 2022 usando o Playstation 5. Só que depois eu dei uma olhada nos comentários e muita gente dizendo que está dando errado. Ou seja, vocês fazem o esquema, o procedimento, dá certo, funciona, fica todas as opções lá e tal. Só que quando vocês utilizam um sinal ou entram numa cutscene, todos esses sinais estão sendo resetados. É isso que está acontecendo? Pois bem, eu vim no jogo, testei e realmente acontece isso, tá? Então hoje eu quero ver se eu consigo burlar isso de alguma forma ou se realmente na versão 4.0 Next Gen ou não, o lance todo moiou, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né, vocês, só pra relembrar rapidinho, ó, nós tínhamos que ter na árvore três habilidades. Uma era a Enxurrada de Fúria, Escudo Ativo e a Surto de Adrenalina, beleza? Depois disso a gente tem ali, ó, Bosque de Maribor e Mel Branco, cinco cada um. Lembrando, eu comentei com vocês, pô, façam nove, na verdade, come bola, galera, falei besteira, tá? Na verdade o que vocês precisam fazer é repetir, né, isso, usá-los nove vezes, mas não fazer, né, nove poções, não é isso, desculpa. Aqui eu vou mostrar certinho, então vamos lá, ó. Ó, Bosque, Mel Branco, Bosque, Mel Branco, Bosque, Mel Branco, beleza? Sinal Queen, na verdade não precisa ser necessariamente o sinal Queen, viu, galera, pode ser qualquer sinal que funciona, tá? Eu testei isso hoje e é isso, então vamos lá. Pausei o jogo, vou mandar um save, saveei, vou lá encarregar, beleza, vamos lá. Ó, basicamente o procedimento era esse, certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, agora se a gente olhar na árvore de sinais, vocês podem ver, ó, tá tudo lá, beleza, ó. Tudo carregado no máximo, no extremo, no bonitão do lindão. Só que aí vocês falaram, Calil, tenta usar um dos sinais pra você ver, vai resetar tudo. Vamos lá, vou usar aqui o art. Usei. Sim, é verdade. Reseta tudo, reseta tudo. Então o que a gente pode tentar fazer? Galera, vocês se lembram do trâmite lá das espadas de Kaer Morhen, que agora na versão Next Gen pra funcionar a gente tinha que ficar transitando os saves, né, da versão de Playstation 4 pra versão de Playstation 5, no caso do Playstation, né, que eu tô fazendo o teste, eu vou tentar fazer a mesma coisa pra esse glitch, né. Eu vou fazer todo o procedimento lá e aí tentar recarregar aqui. Será que dá bom? Não sei. Então eu não vou fazer corte nenhum nesse vídeo, tá, galera? Vou fazer corte nenhum. A gente vai tentar tudo na prática junto aqui. Deixa eu dar uma... Uma dormida, né, rapidão aqui. Vou passar uma hora pra voltar ali as poções. Beleza. Vou fazer um save. Cadê o... Vamos fazer um save aqui, peraí. E esse save eu vou resgatar agora lá na versão de Playstation 4. E todo o trâmite eu vou tentar fazer lá. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá junto. Vem cá, versão de Playstation 4. Vocês estão vendo aí, ó. Bora. Se funcionar, vai ser o único meio daqui pra frente. Ou se não funcionar, nem lá. É porque a 4.0, independente de ser next gen ou não, matou esse procedimento e acabou a nossa motretagem, tá? Vai ter que ser na raça mesmo. Então vamos lá. O que não é triste, né? Mas, enfim. Deixa ele carregar. Já falei, não vou fazer corte nenhum. Vocês vão ver todo o trâmite comigo. Se der certo, todo mundo vai ver. Se não der certo, todo mundo vai ver. Vamos lá. Carregar. Essa versão, né? Ela demora um pouquinho mais, mas não tem problema. Tá quase. Vai lá. Vai lá. Vamos lá, joguinho. Beleza. Aqui estamos. Deixa eu só confirmar um esquema aqui na jogabilidade pra não dar ruim, mano. Olha, lançamento, sinal rápido. Tá, beleza. Tá padrão. Então vamos lá, ó. Ó, de novo. Beleza? Vamos fazer o trâmite lá. Bosque. Mel branco. Bosque. Mel branco. Bosque. Mel branco. Sinal. Quen. Salvar o jogo. Peraí, deixa eu escolher um outro save aqui. Vou colocar isso aqui. Vamos lá. Salvei. Vamos carregar esse mesmo save. As habilidades é pra instalar. Vamos ver se usando um sinal vai dar B.O. Na verdade, eu não vou nem testar agora. Vocês se lembram que em todos os vídeos eu peço pra vocês fazerem esses procedimentos mais duas vezes? Eu vou fazer mais duas vezes aqui. Aí depois disso a gente testa o sinal, tá bom? O ruim é que demora um pouquinho aqui, mas vocês tenham paciência. Eu não vou cortar não, porque eu quero que seja gravado exatamente tudo que a gente tá fazendo pra ninguém ficar na dúvida. Ah, cortou o vídeo, fez alguma coisa. Não, então vamos sem corte. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, tá lá. Beleza? Tá às 20 aqui. Mas, antes de testar, eu vou fazer o que eu falei pra vocês. Vamos repetir mais duas vezes. Beleza? Um, dois, bosque, mel branco, bosque, mel branco. Sinal. Salvar. Carregar. Vamos lá. Vamos lá. Fazer isso mais uma vez. Aí, a gente testa. Porque se funcionar, aí o que que eu faço? Eu vou pegar isso, vou mandar pra NextGen. E a primeira coisa que a gente vai fazer na NextGen é soltar um sinal. Se prender, se ficar, é dessa maneira que vocês vão ter que fazer. E aí, mano, como é que tá os esquenta pro final de ano? Vocês estão no hype aí? O que que vocês vão fazer? Vão passar onde? Na casa da avó, da mãe, do pai, dos amigos? Sozinho. Refletindo, né? O que que você vai fazer? Ó, vamos lá. Vamos de novo dar aquela meditada pra poder carregar de novo os esquemas ali. Ó, carregou. Vamos ter certeza que continua lá os 20 pontos. Continua. Então, vamos lá. Bosque, mel, bosque, mel, bosque, mel. Quen. Essa é a última vez, tá? Ó, salvar. É isso aí. Carregar. Agora é a hora do vamos ver, hein, mano? Na hora que carregar aqui, a gente vai soltar o sinal. Eu adoro essa musiquinha de Tucson. Bom, vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se na versão de Playstation 4, tá miando também. Ó, temos todos os pontos aqui. Temos todos os pontos aqui. Vamos lá usar o art. Beleza? Ó, mandei. E agora, hein? Resetou. Resetou. Galera, é isso. Acabou. Eu tentei fazer uma gambiarra aqui em cima pra ver se dentro do... Pra ver se dentro da versão de Playstation 4, né? Ainda dava bom. Não dá não, tá? Se você fizer hoje esse procedimento, seja no Playstation... Perdão. Seja na versão 4.0 de Playstation 4 ou na versão de Playstation 5 Next Gen, não dá bom. Se você estiver utilizando outros consoles também... No PC é muito mais fácil, porque no PC você usa o chitzinho lá e deixa o que você quer, né? Mas, basicamente, esses... Lances que eu mostro aqui... É de versões... Mais... Antigas, né? Perdão. É de versão de console. Deixa eu só ver um lance aqui. Que agora eu fiquei em dúvida sobre uma coisa. 27 do 12, não é esse? Deixa eu só ver um save aqui, galera. Rapidão. Eu acho que é esse save aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse save eu tinha o procedimento feito antes da atualização 1.0. Antes da atualização 4.0. Deixa eu só confirmar se o trâmite tá feito nele mesmo. Se tiver, a gente já solta um sinalzinho aqui pra ver se permanece. Mas morreu, mano. Me desculpem, né? Por não ter feito todos os testes no vídeo anterior e ter comentado pra vocês que o negócio tava bom. Depois dos testes que vocês fizeram, eu fui seguindo os passos que vocês falaram. Deu só catástrofe. Então, isso é muito bom, cara. Eu falo pra vocês que vocês agregam muito nos vídeos que vocês comentam e vocês não acreditam, mano. Agrega, velho. Agrega. Vamos lá. E se eu fosse um cara zoado, não importasse, mano, deixaria do jeito que tá e deixa farmar o vídeo e tal. Mas não, mano. Aqui a gente é muito coerente e muito honesto, tá ligado? Então, tipo... E é verdade mesmo. Eu falo porque é verdade mesmo. Se a gente fez um procedimento e não deu certo, eu venho aqui e comunico vocês, mano. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, né? Ó, tá com o glitch lá. Tá com o glitch feito. Tá vendo aqui? E eu fiz na versão 1.6.0, antes da atualização. Eu vou soltar um sinal. Soltei o sinal. Permaneceu, mano. Ó, galera. Permaneceu. Vou soltar outro sinal. Vou soltar mais um. Vou soltar mais um. Galera, tá lá. Tá lá. Então, aparentemente... Aparentemente é o seguinte. Quem fez o glitch antes da atualização 4.0? Show! Você pode pegar esse save e jogar pra onde você quiser. Só alegria. Tá tudo certo. Se você fizer hoje, independente de estar na versão next gen ou não, desde que seja 4.0, não vai funcionar mais. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer isso que eu fiz aqui, ó. Pega um save antigo onde você já tem o glitch, se você é jogador antigo, certo? Pega esse save, salva ele, faz um save manual. E aí você consegue resgatar esse save lá no Playstation 5, né? Na next gen. E aí vai funcionar. A prova disso é aqui, ó. Vamos lá. Vocês viram que funcionou, certo? Então, vamos fazer um save desse procedimento. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Achar, 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 achar. Cadê? Tá aqui, ó. Vou salvar ele aqui, hein. E fazendo esse save, agora por existir, né? A cross-plataforma e tal, ele vai aparecer lá pra mim. Ó. Jogo salvo. Beleza? Vamos na next gen. Repito, este é um save antigo. Beleza? Antes da atualização 4.0, onde eu já tinha o glitch pronto. Então, vamos lá. Vamos carregar. Se funcionar, é isso mesmo, cara. Ó, então vamos lá. Vamos carregar. Cadê? Ó, tá aqui. O save que eu acabei de fazer. Vamos lá. Vamos carregar esse cara aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o resultado. Ó, agora nós já estamos na next gen. Vocês podem ver, ó. Tá rapidão, pá. Tá lá os 20 pontos. Beleza? Eu vou soltar um sinal aqui, mano, ó. Soltei um Ard. Soltei um Igni. Soltei um Irdem. Permaneceu. Galera, é isso então. Beleza? Vai fazer hoje? Dá ruim. Não funciona mais. Você tem um save antigo, antes da atualização 4.0, onde você tinha o glitch feito? Use esse cara que não tem erro nenhum. Beleza? Um beijo no seu coração. Sucesso está desmistificado. Até mais, pessoal. Obrigado por tudo. É nóis. Lembrando que provavelmente hoje ainda a gente vai ter live, cara. Faz tempo que eu não faço live aqui com vocês. Mas hoje a gente vai ver se rola. Tá bom? Obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.